1 de julho, mercado americano e hoje tivemos um dia que, pelo menos para mim, foi para esquecer. Não sei o que é que se passou com o vosso portfólio, mas pelo menos o meu teve uma cotada positiva, que foi a American Airlines. Como podemos ver, quer dizer, tivemos alguns setores, principalmente sumi com tons completamente vermelhos, mas, de uma forma geral, nada se movimentou muito. Olhando aqui para os setores, temos então a energia a dominar, a saúde continua em alta, quer dizer, as finanças também, é bom para o BCP, mas, quer dizer, vejam a tecnologia, não houve assim uma grande queda, pois não. No meu caso, a queda foi forte. Digamos que foi bastante forte mesmo. Eu tive grande parte das cotadas a cair, cerca de 5%, 4%. Foi um dia mesmo para esquecer. Em termos de Nasdaq, como podemos ver, temos aqui, então, saúde, recovery stock, ou seja, aquelas que são de... Porquê que isto não consegue atualizar? Eu vou ter que fazer... Ok. Energia, mas, quer dizer, as dúvidas também não são assim, nada por ela, hein? Agora olhamos para as quedas e as quedas já... Vocês conhecem a Pindua-Dua? Eu tinha o aviso dos 126, quando devia chegar aos 126, peguei no telemóvel e disse, ok, então mete agora nos 125. Recebi o aviso no telemóvel. Enfim, todas, negativas, grande parte delas são conhecidas. Enfim, fazer o quê? Já no Standard & Poor's 500, como podemos ver, energia occidental a subir, petróleo. Olhamos para as grandes quedas e, quer dizer, temos aqui muitas tecnológicas, a Play and Materials, a Tecnológica, a Acti, a Tecnológica. Hoje, realmente, foi um dia, pelo menos para mim, para esquecer. Principalmente que eu, eu testarei-me completamente, estava a andar de carro e, quer dizer, eu vi a abertura do mercado, atenção. Aquilo que eu não vi foi quando tudo começou a cair e caiu forte. Standard & Poor's, como vocês podem ver, o Standard & Poor's subiu 0,5%, uma subida aqui muito boa. QQQ, setor tecnológico, apesar de tudo, não se mexeu, mas apesar de tudo, recuperou de queda. Dow Jones, também a subir e o Russell, enganou-me bem, a subir quase 1%. E eu digo que enganou-me bem porque, quando nós formos olhar para as que fazem parte do meu portfólio, vocês vão ficar admirados. Já agora, eu adicionei aqui à minha watchlist o Composite de Xangai, ou seja, o índice de Xangai, só para ficar com uma ideia logo de manhã. E, quer dizer, nada indicava que íamos ter quedas tão fortes. Nada, literalmente. Já o put-to-call ratio, vamos ver aqui pelo fecho, continua bullish, porque eu não sei. Bem, a maior parte, principalmente, a maior parte das cotadas caiu. Taxa do tesouro subiu 2,5%, petróleo fechou, ou está perto de fechar, nos 75 dólares. E o dólar, em si, vai fechar acima dos 92,5%. Fantástico. A Bitcoin a cair, quase 5%, aparentemente, vem aqui em direção a este mínimo. Ou então, inverte já amanhã e fazemos, então, aqui uma sequência bullish de lower highs. De higher lows. A VIX não interessa. Honestamente, a VIX só interessa quando vem aqui. O setor financeiro rapidamente subiu, o setor energético subiu, renováveis, acabou positivo na mesma. A tecnologia subiu ligeiramente, mas como nós vamos ver, veja, a única que está ligeiramente positiva é a Apple. Tudo o resto caiu. E já agora, vamos, só para ficarem, e depois eu não volto mais a incomodar-vos com isto, vejam, vejam aquelas que eu estou investido, e vejam as que eu tinha aqui para fazerem breakouts. Vejam. Vejam as que estavam em correção. Claro que eu deixei-as aqui, estas duas. A Apple não está a fazer correção nenhuma, mas eu coloquei-a aqui. Vejam, tudo negativo. Eu não sei o que raio é que impulsionou o Standard Impulse. Eu não sei o que é que impulsionou as QQQs. Se deixarem nos comentários das vossas ações, quais é que tiveram positivas e as maiores subidas, eu agradecia. Vamos então começar pelo Twitter. E o Twitter hoje fez aqui uma doji. O Twitter quer corrigir. O facto é esse, mas o Twitter quer corrigir-me, mas também quer subir. Digamos que chegámos aqui durante o dia ainda aos 71 dólares. Por isso é que eu digo, isto hoje foi uma armadilha completa, porque eu confesso, eu era mais ou menos 3 da tarde, olhei para o telemóvel e disse, é, tem aqui algumas que estão ligeiramente negativas, mas elas vão recuperar porque tudo o resto está a subir. Quando olhei novamente, tchau. Bom, já era tarde demais, porque eu já vos tinha dito, mesmo no portfólio a longo prazo, eu não quero ficar negativo, eu posso sair a fazer break-even, não me importa perder, como por exemplo, tinha na Square, que esteve positivo cerca de 3%, e agora estou negativo, já nem sei quantos porcento. É uma desgraça. Enfim, elas querem subir, mas estiveram aqui em queda. Vamos ver se vamos ter correção ou não. Já desenhei aqui a Fibonacci desde o logo mais representativo, que é este. Por isso é que temos aqui esta sobreposição de linhas. Eu posso colocar esta mais fininha. Nós vemos então as mais grossas são as da correção que poderá fazer. Fazendo uma correção, já sabem o truque, pelo menos aquele que eu uso, eu uso a Fibonacci como orientação, juntamente com outros indicadores, mas uso as Fibonacci como orientação, e normalmente aqui o que eu faço é ela vem aqui e se ela fizer um bounce eu entro, mesmo que seja aqui assim, com um pequeno percentual do portfólio, e assim sucessivamente se ela for caindo. Para amanhã o Twitter, não sei, o volume está estável, continua a estar em overbought, completamente afastada das moving ever, principalmente a de 13 períodos, que é uma que nos dá alguma estabilidade. Vamos ver para onde é que vai o Twitter neste momento. E o que nós podemos ver é que, quer dizer, Fort Cana recuperou. Teve aqui esta subida, foi nisto que eu me lixei. Aí é comum, é comum acontecer a primeira hora, eu costumo dizer, a primeira hora é que nos dá o mote do movimento. E é comum elas explodirem e subir e depois começarem a cair. Mas eu não apanhei isto, honestamente não apanhei. Meia culpa, paciência. Agora estou negativo, vou segurar o saco. Vou segurar o saco, pelo menos numa que entrei no curto prazo. Estamos a ter aqui alguma recuperação. Vamos ver a reação à moving average a 13 períodos. É a inicial. Para já eu continuo a achar que o Twitter vai... Quer dizer, tudo depende, não se esqueça, amanhã temos então os non-farm payrolls, que é muito importante, ou seja, a criação de emprego, não incluindo os agrícolas, vai determinar tudo. Em parte, vai determinar tudo. Em termos de queda, vai deixar-nos em água morna, se estiver em linha com as expectativas. Para já, vamos assumir que vamos continuar a cair. Suporte na moving average, vir aqui aos 67,30. Se conseguir fazer um bounce, fantástico. Se não, vem em direção inicialmente a preencher esta gapa que temos aqui. Ah, ok. Muito provavelmente, se o fecho foi aqui, isto devia estar aqui em baixo. Mas tudo bem. Preencher a gapa e ficar aqui por volta dos 66, estamos a falar já numa queda de 3, 4%. No aspecto inverso. Simplesmente voltar cá para cima e fixar-se próximo dos 70 dólares. E foi mesmo ao cêntimo. Quanto é que foi o máximo? Aqui, 64 cêntimos. Aqui está nos 65. Enfim, o dia foi péssimo. Snap era uma que eu sempre pensei que fosse quebrar. O upside não é muito elevado, notem. Pelo menos o de curto prazo. Estamos a falar de um upside de 8%. É melhor do que nada, sem dúvida. Mas lá está esta queda. Ainda mantemos aqui o triângulo de querer subir. O dia hoje foi terrível. Mas vamos manter as previsões. Ou seja, tentar ultrapassar os 71 em direção aos 74. Já numa queda, aproximarmos completamente aqui dos 64 a 63 dólares. Não há muito a mudar. O mesmo acontece com a Tesla, que voltou a fazer aqui um movimento de não faço nada. Eu hoje entrei na Tesla. Comprei poucas ações. Eu não tenho confiança. Eu não confio neste movimento da Tesla. Principalmente quando, quer dizer, saíram os dados. Eu pensava que era amanhã, mas foram hoje. Seram os dados das entregas de automóveis da NIO. Pelo menos ouviu-os da NIO. 8 mil, ou seja, aumentou face àquilo que tem sido a tendência, que é 7 mil e poucos. E a NIO, a Expert, deve ter números parecidos. Por quê? Porque todas elas abriram lá em cima. Claro que foram caindo. Mas abriram lá em cima. E a Tesla não fez nada. O dia todo. Eu, basicamente, devo estar negativo aqui. É um 8 dólares, 7 dólares, não sei. Eu comprei a Active Trader, meti 10, ao preço que está e siga. Porquê? Porque ela aposta a fazer aqui um coil para arrancar. O meu plano é, se ela vier aqui para os 700 dólares. Depois ver a reação. Se ela continuar a subir, entro novamente, meto mais 10. E assim sucessivamente, porque, quer dizer, no curto prazo, nós de certeza que viremos aqui aproximar-nos dos 730 dólares. Agora também nos podemos aproximar aqui dos 650 e perdendo este suporte. Quer dizer, o suporte até está aqui. Ela pode vir aqui só fechar a gapa e depois voltar lá para cima. Mas, quer dizer, perdendo isto aqui, vamos para onde? Vamos ficar para baixo. Para já, mantenho, então, a mesma perspectiva. Se cair, vem aqui em direção, então, aos 664, 655. Se subir, ultrapassar os 700. E depois logo vemos, basicamente. Nio. Nio é o teu caso que eu falei. Ela fez um gapa. Ou seja, ontem fechou e já estava bullish nos 53. Hoje abriu nos 54, subiu um bocadinho e depois zucca. Enfim, é um movimento estranho. Mas lá está. Golden Pocket, as pessoas fazem vendas. Enfim, o volume hoje foi astronómico. Ou seja, houve muita gente a vender, houve muita gente a comprar. A não se importar de estar a pagar estes valores. O que eu acho estranho. Eu volto a dizer, as ações não podem subir. Qual foi a subida que ela teve desde... Provavelmente foi este o primeiro dia que eu saí, não é? Não, foi 16 de junho. Ah, foi aqui. Foi aqui. É capaz. Eu saí nos 44, qualquer coisa, é isso, é. Mas quer dizer, não é normal uma ação subir 16% em 3 dias e não corrigir. Isto não é normal. E eu não entendo como é que há pessoas a comprar aqui. Eu sou honesto. Porque isto não é normal. Literalmente, isto não é normal. Subir 16% e não fazer uma correção pelo meio, quer dizer, aqui já tinha subido quanto? Quase 10. Não corrigiu um bocadinho. É um inside bar, é o mínimo. Enfim, para onde é que nós vamos? Agora vamos que ir. E vamos que ir porquê? Porque o sell-off começou. Estão simples quanto isso. O sell-off começou. Basta apertar um bocadinho e começamos a corrigir. Para já, eu assumo que por defeito vamos ultrapassar então aqui os 50. Ultrapassando os 50, temos os 49 na Fibonacci. O suporte mais forte está aqui. Eu vou apostar na Tesla, mas também quero entrar na NIO. NIO ou XPEV, uma delas, é indiferente. Digamos que a NIO é aquela que é conhecida como a Tesla da China, mas a XPEV tem feito, assim como a Lealto, tem feito delíveres. A XPEV, por exemplo, já há mais tempo que está a entrar na Europa. Entrou mais cedo. Enquanto a NIO tem planos para entrar pela Noruega. Portanto, vamos lá ver. Já numa perspetiva de inversão completa, andar aqui a bater entre os 52 e os 50, quer dizer, é positivo se andar aqui próximo dos 50, se andar aqui a bater e depois, caso haja pressão de compra, voltar cá para cima. É o que eu penso. Apesar de não achar que isto seja muito provável. Apple. A Apple teve uma performance muito boa. Teve negativa, mas nada de especial. A Apple, como eu os tenho dito, não é daquelas que se movimenta muito. Por isso é que eu agora fico assim naquela, será que eu devo entrar na Apple ou não? Porque a Apple vai corrigir um pouco desta subida. Teve aqui três dias de correção. A Apple vai se corrigindo, mas eu ainda acho que ela vai voltar aqui aos 135. Em todo o caso, voltando ou não aos 135, a questão é, quer dizer, as perspetivas que ela, até haver uma forte correção, venha aqui para cima, para os 150. Estamos a falar de 15 dólares. É muito. Mas, honestamente, o upside da Tesla é muito maior. É a avareza. Mas, à partida, eu ainda devo fazer uma entrada na Apple, nem que seja de 100 ações e depois ficar a ver as coisas andar. Mas, lá está. Vou entrar ao preço que eu quero, não ao preço que a ação acha que eu devo ter, porque isto não é uma correção, assim, tão importante quanto isso. Para já, está bullish, rejeição de preços mais baixo. Fechámos acima aqui do máximo anterior. O máximo anterior foi de 137,07. 20 centímetros acima. Agora, vamos ver qual vai ser a reação amanhã, não só às notícias dos Jobs, como também a própria reação da cotada. Porquê? Porque amanhã, quer dizer, quem acompanha o canal sabe disso. Sexta-feira é aquele dia-chave para as que têm options. Eu, por acaso, não fui ver ainda as options. Quem quiser, que vá a ver, é simples. Vai ao IAU Finance. Basicamente, vamos, olha, vamos ver aqui o meu investimento, como é que isto ficou. Já agora. Está uma linda merda, como diz o outro. Mas, pronto. Onde é que está a coisa de pesquisa? É por isto estar maximizado. Apple. É tão simples como chegar aqui, vir às options. Depois, podemos ver os straddles, tanto dão para puts como para options. Ou seja, quando nós fazemos um straddle, basicamente estamos a meter uma put para descer e estamos a meter uma call para subir. Ok? Mas vamos ver aqui, pelo volume, o que é que nós temos de aposta. É os 137. Amanhã vai cair para os 136. Não vão deixar ficar nos 137. É onde está o maior volume. Para já, só aquelas, estas vão morrer. É aquilo que eu penso. Já nas puts, o que é que nós temos? Não se esqueçam que as puts que estejam a 138 também ganham dinheiro. As 137 também ganham. Ou seja, quem puser uma put e o valor, se ficar acima, também dá dinheiro. Acho que é acima, não. É baixo. Se ficar abaixo dos 137 também dá dinheiro. Dá diferença. Por isso é que estas estão indo, Mani. Estão próximas dos 138. Ou seja, tem que sair dos 137. Se ficar um bocadinho abaixo, dá bônus. Eu continuo a achar que ela não vai passar dos 137. Ela vai ficar 136,5. 136. Ou até menos. Depende agora dos resultados. Para já, vamos então assumir que ela vai continuar a subir. Fazendo aqui o máximo de 138, 136, 139. Já na perspectiva de queda. O mais certo é ela vir aqui para os 136 e qualquer coisa. 136, 135 será o outro destino. A AMD. A AMD hoje imprimiu aquela vela que basicamente, quer dizer, aquilo que nos diz é que poderá haver aqui uma inversão. Apesar de haver rejeição de preços mais baixos. Não se esqueçam que nós temos que olhar para aquilo que se tem passado. E aquilo que tem se passado basicamente é que ela tem subido muito e está na altura de corrigir. Ela começou hoje a cair até bastante forte. Mas depois voltou. E está aqui nos 93, 31. Caiu 0,66%. Vai ser difícil de acreditar que ela vai subir. O volume hoje foi menor do que ontem. Hoje temos aqui muito volume, sem dúvida. Mas o volume hoje foi bem menor do que ontem. Vamos começar pela perspectiva Béris. 92,44 em direção aos 90,55. E depois um feixe por aqui, assim, nesta zona. Já será bastante Béris. Estamos a falar de uma queda aqui. Ela tem subido 13, pode ser, no máximo 4%. Já numa perspectiva de subida. Viram os 94,95. Ou seja, 95 dólares. E em direção aos 98. Eu vi que tinha um comentário. Já não me recordo quem foi. Mas que acredita que vai até aos 120. Eu até acredito mais. A 120 está aqui, o máximo, neste momento que nós temos, está aqui nos 100. Eu acredito que quem olha no longo prazo, ela vai bem mais alta. Aliás, o Papi Trades tem a perspectiva que ela vai até aos 120. Creio que era no... Ela vai agora, no curto prazo, até aos 110. Depois vai ter aquela correção mais longa. E depois vai, então... Porque termina às 5 ondas, né? E depois aponta, realmente, no primeiro trimestre, ou no último trimestre do ano, ela ir bem cá para cima. Eu sou bullish na AMD. Eu nunca disse que a AMD era uma má ação. Pelo contrário. Eu saí um pouco cedo, sem dúvida. Mas eu saí, não porque não acredito nas cotadas. Eu saí porque não gosto de ficar negativo, apesar de agora estar completamente negativo. Mas... Eu não gosto de ficar negativo. Eu passei... Não foi um mau bocado, eu não perdi noites. Mas eu não quero voltar a ver uma ação subir 10% e depois eu amorfar uma queda de outros tantos. O melhor exemplo é esta. Esta é o melhor exemplo. Porquê? Porque eu entrei e tenho um preço médio próximo dos 16, né? Esta loucura. Que eu não sei quando é que ela vai cá voltar. Apesar de estarmos aqui a imprimir um W. Mas eu não sei quando é que ela vai cá voltar. Supostamente dizem que é agora que o Russell vai começar a ficar bullish. Vamos ver. Mas... Vocês vejam. É aquilo que ela faz. Ela sobe. Ela é capaz de subir 10% num dia e cai os 10% no local. Logo no dia a seguir. Ou mais. E esta é a realidade. E o problema é que eu agora comecei a entrar numas que fazem o mesmo. Mas enfim. A questão é... Esta é o novo. É a F-Cell. Enfim. Eu estou bullish neles. Acho que tem um... Andar à volta do hidrogênio e afins. Mas quer dizer... Olha. Quando vier aqui para encher a gapa eu fico feliz da vida. E sou honesto. Já pensei em entrar nesta cotada no portfólio a longo prazo. Comprar... 100 ações. Mil ações. Sei lá. Eu só tenho receio de voltar a ficar a segurar o saco. E é complicado. Mas para já. F-Cell. Hoje caiu quanto? 3,37. Eu creio que ela ainda chegou a estar ligeiramente positiva. Esteve. Ela já abriu positiva. Esteve ligeiramente positiva. Pois a partir daí foi um afundanço terrível. Está no Golden Pocket. Ou seja. Poderemos ter aqui uma oportunidade de investimento. Sem dúvida. Principalmente porque vejam. Se ela voltar aqui ao topo. De onde ela fez o feixe. Até ao topo. São 10%. E se ela reagir. Como tem reagido às análises técnicas. Vocês veem aquilo que é a resistência. Tem funcionado tudo bem. Direitinho. Ela muito provavelmente amanhã. Poderá começar a inverter. Agora temos que ver aos sinais. Se ela realmente vai inverter ou não. Porque se ela cair. Ela vem para aqui. Disse. Não tenham dúvidas. Se for para cair. Ela cai. E ela cai bem. Isto é uma queda já de 5%. Salvo erro. Vamos só ver. 5% mais ou menos. 8,18. Temos aqui algum suporte. Vamos ver. Já numa perspectiva de subida. Quer dizer. A recuperar aquilo que perdemos. Muito provavelmente. Eu estou passando a moving evas a 13 períodos. Palantir. A Palantir. Hoje foi. Quer dizer. Eu estou à espera de correções. Mas eu dou-vos casos extremos. E quando ela fecha no caso extremo. Eu fico. Digamos que eu. A primeira vez que entrei na Palantir. Eu entrei porque a Cathie Wood. E há muita gente que segue o portfólio da Cathie Wood. Ela está extremamente bullish na Palantir. Só que ela desde este dia que anda a vender. No portfólio curto prazo eu mantenho a Palantir. A Palantir está lá. Uma custo média 26,5. Ela chegou aqui aos 27 e qualquer coisa. Nem sequer vale a pena vender. É deixar quieto. Agora 6% de queda num dia. Eu honestamente não sei se alguma vez isto me aconteceu. Já. Aconteceu aqui. Depois fez mais uma queda. Ou seja. Eu hoje nem sequer entrei. Porque a Lamaninha pode continuar a cair. Está mal. Mas está mal pelo tamanho da queda. Eu para mim sou honesto. Como investidor. Estando de fora. Eu prefiro quedas assim. E porquê que eu prefiro quedas assim? Porque quanto mais depressa ela virá cá abaixo. Mais depressa ela volta lá acima. E a questão é mesmo esta. Sendo isto uma correção. Ou sendo isto uma onda 1. E eu não faço a minha ideia se é ou não. Não se esqueçam que as ondas 3. Que deve estar bem cá em cima. A onda 3. Esta onda também tem uma onda de impulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E sendo isto a tal correção. Ou seja o término da onda 1. Da subonda. Desculpa. Nós aquilo que poderemos ter aqui assim à vista. Opa. Vamos aumentar. Os 20 e 3% está feito. Se ela amanhã vier aqui. Eu faço já uma entrada de 200 ações. 200 ações. 200 ações. Sem dúvida. Sem problema nenhum. Se ela tocar. Eu vou. Já agora. Vamos já meter aqui o alerta. Já fica. Mais ou menos aqui assim nesta zona. Perfeito. Mais ou menos nesta zona. Encontrar-se com o moving average. Se ela vier aqui. Eu vou ficar à espera para ver a reação. A uma hora. Se ela der sinais que é para inverter. Eu entro aqui. Se não. É deixá-la vir até aqui. E depois entrar. Mesmo. De olhos fechados. Que se lixo. Tipo a minha entrada na Tesla. De olhos fechados. Entrar. Não tem drama nenhum. Porquê? Porque isto é uma queda que basicamente corresponde a outros 4%. E quando digo outros. Ela caiu 6. Mas ela ainda tem muito espaço para cair. Dizem as más línguas. Que o normal é ela vir aqui. Eu já vi 22 dólares. Já vi 21 dólares. Os 21 vem da correção típica. Que a onda 2 faz. Que é entre os 50% e os 61. Mas não se esqueçam. Tal e qual como todas as outras que deviam fazer este tipo de correção. Depois não fazem e sobem. Portanto ela pode inverter a qualquer momento. Mas daquilo que eu conheço. Ela segue as análises técnicas. Já numa perspectiva de subida. Quer dizer. Não acredito que ela vá recuperar estes valores todos. Mas vir aqui para os 24.90. Tentam ultrapassar em direção aos 25.56. Já será bullish. Já nas que nos têm aconselhado. Temos aqui então a Vaxarte. Hoje a recuperar da queda de ontem. As da saúde. Mesmo aquelas que são completamente hiperbólicas. Como vocês podem ver. Elas respondem bem às indicações técnicas. Apesar de termos aqui uma indecisão. Temos aqui a confluir a moving average de 50 períodos. Onde houve um bounce. Vamos ver. Se ela arranca amanhã. Mas foram aquelas que mais subiram. Vamos dar só uma vista de olhos muito rápida. Vocês quiserem que eu veja alguma. Deixem nos comentários. A Pinduoduo. Eu tinha aqui realmente um monte de avisos. Para ver se eu entrava nela. Eu desenhei esta linha. Eu creio que foi a uma hora. Vamos já ver. Foi a uma hora. Temos aqui um ponto. Temos aqui outro ponto. Mas ela hoje. Só na primeira hora. Vejo. Pau. Bateu em cheio. Agora espera aí que vais cair mais. E está a começar a estabilizar. O ponto de entrada poderá ser aqui. Poderá ser aqui. O ideal. E esse era o meu intuito. É esperar. Que agora ver qual é o tipo de reação que ela pode ter. Porquê? Porque ela pode continuar a cair. E isto é um conselho que eu dou a toda a gente. A Bidu. A mesma questão. Apesar de estar sobre a Moving Average. Ela pode continuar a cair. Não houve uma que não tenha subido. A Expeb. Vejam a abertura. Abriu nos 46. Fez um gap up de 2. De 1 dólar e meio. Faço ao dia. 2 dólares. Faço ao dia anterior. Se estamos a falar de uma abertura 5% acima. Ainda veio aqui aos 48 quase. E depois vamos afundar porque é dia. Mas em termos de indicadores de RSI. Está melhor do que a NIO. Ou seja. Vocês bastem olhar. A Moving Average a 13 períodos. Serviu de suporte. A Moving Average a 50 está extremamente longe. O RSI neste momento está nos 60. Agora comparando aqui com a NIO. Vocês veem. Está distante de tudo. Por isso é que eu digo. A NIO vai ter que cair. A NIO vai ter que corrigir isto. Ela não pode passar a vida toda a subir. A queda hoje foi brutal. Agora honestamente. Olhem para as que nós temos aqui. Não houve uma única que tivesse subido. Aquelas que são mais volatas. Que são as. Não digo. Meme Stocks. Foram as que caíram mais. A Skills. É típico dela. Mas estava a fazer aqui um movimento tão interessante. Que até eu pensei em entrar nela. Ou seja. A subir. Mas subi calmamente. E depois olha. Fundamos. A Plug Power. Outra. Tudo bem que 3%. É andado sempre a fazer gap-up de aberturas. Mas quer dizer. Enfim. Está a fazer uma bear flag. Vai começar a cair. A Intel. A Intel é bem feita. Tenho pena da Intel. Não invistam na Intel. A Intel é desgraça mesmo. A Uber. Que é uma que eu tinha abaixo de olho. Porque ela está a fazer aqui assim. Tipo um coil. Está a descer. Mas está a fazer um coil. Perdeu as Moving Evers. Perdiu o interesse. Literalmente. Não consegue passar a Moving Evers nos 50 períodos. Vai morrer. Apesar que hoje fez aqui uma Doge. Vamos ver. Upstart é aquela que é louca. Continua a fazer estes movimentos loucos. Eu digo que ela é louca. Porque ela. Vejam aqui. Ela abriu nos 122. Veio aos 119. E depois ainda chegou aos 134. Estamos a falar de uma subida que é de sensivelmente 12% num dia. E se vocês acham que isto não é típico. Vamos lá então comparar. Aqui. Quer dizer ali. Nem precisava ver. Subida de 5%. Só usando aqui a base. Vamos ver esta. Só para termos uma ideia das amplitudes diárias. Entre a abertura. Entre o mínimo e o máximo. 8%. Ela é louca. Tanto dá para ganhar dinheiro como para perder. Porquê? Porque o dia em que ela decidir se é para cair. Ou se é para subir. O dia em que ela tomar essa decisão. Ela vem para aqui. E... Faz uma paragem aqui. Mas ela vem para aqui. Enfim. Outra que tinha um suporte. Tinha aqui uns internals fantásticos. Está agora a passar aqui para uma segunda linha. Já perdi interesse nesta também. Open Door. Ainda pode ser que ela faça a inversão. Mas... Se a Moving Ever está a criar tantos problemas. Não sei. Deixem nos comentários. Agradeço. E... Até à próxima. Até amanhã. Não se esqueçam. Ver... O calendário. Para saberem a hora do... Eu creio que é às 13h30. Normalmente é às 13h30. Para depois começarem a pensar. Verem qual é a reação no pre-market. O pre-market é importante por isto. Para ver as reações. Máximo e mínimo. Para entender a amplitude. O facto de elas abrirem no pre-market positivas. Mas não significa nada. Vamos dar aqui uma vista de olhos. Nas breaking potential. É a minha checklist. Para eu ver no telemóvel. Vocês podem ver. Isto é o pre-market. Está tudo positivo. Olha esta. 4% é expert. Mas vamos ver. Uma que eu tenho. Esta. Estava a subir ligeiramente. E tal. Caiu quase 6%. Esta já estava a cair. A palantir 6%. A Jumia. Ainda teve. Hoje ainda foi aos 31%. Por incrível que pareça. Esta foi aos 31%. E eu tive mesmo para a vender. Não quis. Agora. Segura o saco. Outra. Que eu tive para vender. Mas. Esta nunca teve positiva. Mas tive mesmo para vender. Ela disse assim. Fica assim. Mas depois deixei. Eu. Volto a entrar nesta. Porque há até um bom potencial. Mas. Vocês podem ver. Não há. Nada a bater certo. As únicas que ainda bateu. Mais ou menos certo. American Airlines. Fechou ligeiramente acima. A United Airlines. Já. Quase o dobro. Mas. Tudo o resto. Não reagiu muito bem. Baba. Quer dizer. Estas aqui para baixo. Também não reagiram muito bem. Porque esta não se mexeu. Desde o pre-market. Os bancos. Quer dizer. Não se mexeram. O pre-market. Foi mais ou menos. O fecho do mercado. É isto. Até amanhã. E bons negócios.